Vestido na carne, o Espírito como vai dizer? Porque o que vive a carne, vive primeiro no Espírito. Esta é a mensagem que veio para nós hoje. Nada que custa para o nosso Deus, nada é impossível para Ele. Por que Ele enviou o Seu Filho, Senhor Jesus? Ele veio nesta terra, Ele se fez de carne, para não acreditar nEle. Quem acredita em Deus, Jesus Cristo, esse já não está no pecado, não. Esse não está na condenação, não. Ele está no pecado, ele está no pecado, ele está no pecado. Ele está no pecado, não. Ele está no pecado, Senhor Jesus Cristo.